Miau! Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi Show da família Gato! Vamos lá! A barriga está tentando avisar Não quero parar de brincar Mas eu não consigo mais segurar Ah, não! Eu fiz xixi na calça Uh, uh, uh Estou muito envergonhado Uh, uh, uh Ah, querido! Ah, não! O que eu devo fazer? Não se preocupe, está tudo bem Quando a barriga tentar te avisar Aguente firme! Pare o que está fazendo E vá ao banheiro sem hesitar Filha, calça antes! Sente no vaso E não se apresse Sentado no vaso Fazendo xixi Ah, estou aliviado Acabei Timmy, agora lave as suas mãos Quando a barriga tentar te avisar Calma, aguente firme Pare o que está fazendo E vá ao banheiro sem hesitar Tira a calça Tira a calça antes Sente no vaso E não se apresse Sentado no vaso Fazendo xixi Acabei! Se limpe com papel higiênico Agora é hora de se lavar as mãos A barriga está tentando avisar Eu paro o que estou fazendo E vou ao banheiro sem hesitar Eu consigo sozinho Ir ao banheiro Já sou um rapazinho Hei, hei, hei Quando você precisar ir ao banheiro Pare o que estiver fazendo E vá na mesma hora Não segure seu xixi Se você não estiver em um lugar conhecido Peça aos seus pais para irem com você Eu acabei Hora de brincar de novo Eu sou um dinossauro Tim, isso foi muito fedoreto Eu estou apertado Então vá para o banheiro agora Tá bom O desenho está quase acabando Eu não posso perder o final Vamos agora, vamos agora Vamos agora Depressa, depressa Boa para as mãos Não Volta a descarga Não Vamos sair agora Vai Vai Vamos, espere o desenho Tem germes em você Tem germes em você Tem germes em você Espere Espere Vou lavar as mãos Sim Vou dar descarga Sim Coitado com os germes Coitado Coitado Ai que barulho Vamos nos divertir Vamos nos divertir Vamos nos divertir Viva, viva Os germes já voltaram Olá Estou se divertindo Vamos nos divertir Vamos Você lembrou de lavar as mãos? Eu não Ah, então tem germes Vão embora, germes do mal Vão embora, germes do mal Vão embora, germes do mal Vão embora Abaixe a tampa Está bem De descarga Está bem Tchau, tchau, germes do mal Ah, não Não Não, não quero ir embora Tchau, tchau Socorro Minhas mãos estão limpas agora? Estão Vamos comer um lanchinho Você vai ao banheiro E pratica bons hábitos de higiene Agora, dê a descarga E depois, lave as mãos Ótimo Todos os germes foram embora Olha, hein Pianças Vejam Legal Legal O caminhão de bombeiro De que cor ele é? Vermelho, ele é vermelho Vamos pintar de vermelho Pintar de vermelho Lá, 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 lá Vermelho, vermelho Caminhão de bombeiro vermelho Lá, 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 lá Lá, 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 lá Um caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Vai, 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 caminhão de bombeiro vermelho Ibra, caminhão de bombeiro vermelho O carro de polícia de que cor ele é? Azul, ele é azul Vamos pintar de azul Pintar de azul Lá, 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 lá É azul, é azul É um carro de polícia azul Lá, 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 lá Um carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Vai, 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 carro de polícia azul Viva o carro de polícia azul! E a ambulância de que cor ela é? Branca, branca, ela é branca Vamos pintar de branco, pintar de branco Lá, 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 lá É branca, é branca É uma ambulância branca Lá, 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 lá Uma ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Vai, 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 ambulância branca Viva! Ambulância branca! Que cor é essa? Vermelho! Um caminhão de bombeiros vermelho! Que cor é essa? Azul! Um carro de polícia azul! Que cor é essa? Amarelo! Um ônibus escolar amarelo! Nós aprendemos as cores dos carros! Tão quente e saborosa A sopinha do papai Cuidado pra não se queimar! É melhor você esperar Sente, sente agora Espere o papai chegar Aqui está a sopa Já podem atacar! Antes de tomar a sua sopa Sempre esfrie ela primeiro Esfriar! Agora vamos tomar banho! Lula! U! это Como a água brincar Azul é o frio É o lado frio da torneira O vermelho é o quente Não pode encostar Lula, 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 lula Água quente, que perigo Água quente, que perigo A água me machucou E agora está doendo Estou com tanto medo Que agora estou tremendo Está doendo, está doendo Papai, a Timmy se queimou com a água Você precisa de água fria para esfriar a pele Abra a água fria Coloque a mão embaixo e com água fria Lave bem, com água fria Lave bem, com água fria Lave bem, uma toalha precisamos Para a mão cobrir Não vai mais chorar Isso não vai se repetir Menin, Timmy, a água quente é muito perigosa Por favor, nunca abram a água quente É quente e perigosa Eu não vou mais fazer isso Quente, quente, é muito quente Quente, quente, é muito quente Cuidado com a sopa quente Com a água quente Tudo bem A sopa de tomate é quente Cuidado, por favor Tudo bem Vocês são demais Azul, rosa e laranja Papai, olha! Não, 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 não quero banho não Não quero banho não Meu amor, onde está você? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Cadê, cadê, cadê? Achei você! Vamos tomar um banho e mandar os germes pra bem longe! Não, não! Não, 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 não quero banho, não! Não quero banho, não! Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde você está? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde você está? Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde está você? Cadê, cadê, cadê? Ah, ah! Achei você! Vamos tomar um banho gostoso pra ficar bem limpinho! Não, não! Lá, 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 lá. Vamos tomar Eu amo tomar banho! Lá, lá, lá! Eu amo tomar banho! Lá, lá, lá! Me sinto bem! Prontinho! É! Eu vou brincar! É! Vai! Miau! Precisamos tomar banho por quê? Podemos fazer muitas bolhas e nos divertir com isso. Quando as bolhas são enxaguadas, elas levam os germes maus com elas. E então você se sente limpo e fresco. Puxa! Teddy, eu vou brincar no balanço. Espera aqui, eu volto já já. Eu estou tão triste Eu quero chorar Está tudo tão nublado e escuro na minha mente Meu amigo ursinho Ficou ao meu lado E agora não estou mais triste Obrigada, ursinho Eu estou tão triste Eu quero chorar Está tudo tão nublado e escuro na minha mente Minha amiguinha Minha amiguinha Ficou ao meu lado E agora não estou mais triste Obrigada, amiguinha Macho em minha amiguinha Macho em minha perna Estou triste Eu quero chorar Está tudo tão nublado e escuro Uau, 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 uau Minha amiguinha Minha amiguinha Hum, 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 hum Ficou ao meu lado E agora não estou mais triste Obrigada, mamãe Às vezes fico triste Mas tudo bem Alguém fica ao meu lado E cuida de mim Até o sol aparecer Não fica triste Vamos ficar com você Está bem Eu não estou mais triste Esquadrão dos pilotos mosquitos Contagem Um Dois Três Ótimo Todo mundo em frente Vamos Vamos Ah, não Mosquitos Zum, 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 zum Somos mosquitos Zum, 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 zum Somos mosquitos Somos mosquitos Queremos comida Onde está? Somos mosquitos Queremos comida Achamos Somos mosquitos Voando, voando Rápido Somos mosquitos Voando, voando Cuidado Não se preocupe Os mosquitos Não passam da terra Ai, não Zum, 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 zum Somos mosquitos Zum, 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 zum Somos mosquitos Somos mosquitos Queremos comida Onde está? Somos mosquitos Queremos comida Achamos Somos mosquitos Nham, 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 nham Que delícia Somos mosquitos Nham, 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 nham Oh, ele me picou Preciso colocar tomate Zum, 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 zum Somos mosquitos Zum, zum, zum Somos mosquitos Somos mosquitos Queremos comida Onde está? Somos mosquitos Queremos comida Achamos Somos mosquitos Voando, voando Cuidado Somos mosquitos Voando, voando Recuar Socorro Os mosquitos são tão irritantes Não Não, não Eu vou picar você Não se preocupem Temos repelente de mosquitos O que devemos fazer quando um mosquito nos picar? Está coçando Não coce a sua picada de mosquito O remédio vai ajudar a parar de coçar Ah, eu não vou coçar Ah, está tão escuro Não se preocupe Ah, tem uma sombra de monstro atrás de você, mamãe Tem sombras de monstros atrás de vocês também Olha, a minha sombra de monstro é maior que a sua Ah, minha sombra de monstro é maior do que todas Eu vou ter uma sombra de monstro muito, muito grande Bú, 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 bú Sou um monstro grande Bú, 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 bú Sou um monstro grande Sou um monstro muito grande Muito grande Muito grande Eu tô indo todo mundo assustar Uh, 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 uh Sou um monstro muito grande Uh, 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 uh Sou um monstro Bú Você é um monstro pequeno Eu sou um monstro grande Sou um monstro muito grande Muito grande, muito grande Eu tô indo todo mundo assustar Sou um monstro muito grande Sou um monstro burro Eu sou um monstro grande Vocês são monstros pequenos Sou um monstro muito grande Muito grande, muito grande Eu tô indo todo mundo assustar Sou um monstro muito grande Sou um monstro burro Aí vem o maior monstro de todos Corre, 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 corre Vamos todos fugir Corre, corre, corre O monstro vem aí Você aprendeu a comparar tamanhos? Qual ovo é menor? Pequeno, menor e o menor de todos Qual dinossauro é maior? Aham! Grande, maior e o maior de todos Eu sou o maior de todos! Aham! Sim, o time é o maior dinossauro Sim, o time é o maior dinossauro O monstro... E no final o monstro pegou todo mundo E aí? E aí? Esse é o final Agora eu vou dormir Mimi, vem cá! Oh, papai, papai! Vem aqui rápido! Femi, o que que houve? Oh, papai, meu papaizinho Estou com medo demais Consegue escutar? Me diga onde está É um monstro querendo nos assustar Ei, meu filhinho Meu querido filhinho O papai vai te proteger Você pode ver Me diga o que é Esse é um passarinho, papai! Mamãe, mamãe! Oh, mamãezinha Minha mamãezinha Estou com medo demais Consegue escutar? Me diga onde está É um monstro querendo nos assustar Ei, meu filhinho Querido filhinho A mamãe vai te proteger Você pode ver Me diga o que é Esse aqui é o meu ursinho, mamãe! Maninha, maninha! Maninha, maninha! Oh, maninha Minha maninha Estou com medo demais Consegue escutar? Me diga onde está É um monstro querendo nos assustar Ei, meu maninho Ei, meu maninho Querido maninho A mana vai te proteger Você pode ver Me diga o que é? Me diga o que é Não tem nada aqui, maninha! Tô com ele Não precisa mais ter medo É, não tô mais com medo Vermelho, amarelo, azul Tu, 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 tu E agora o verde Por favor, me dê um bloquinho Um bloquinho Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero esse Não quero esse Não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Vermelho, vermelho Eu quero esse Um bloco vermelho Vermelho, vermelho Eu quero esse Um bloco vermelho Por favor, me dê um pirulito Um pirulito, um pirulito Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero esse Não quero esse Não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Amarelo, amarelo Eu quero esse Um pirulito, amarelo Amarelo, amarelo Eu quero esse Um pirulito, amarelo Por favor, me dê uma tigela Uma tigela, uma tigela Está bem Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero essa Não quero essa Não quero essa Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Azul, azul Eu quero essa Uma tigela azul Azul, azul Eu quero essa Uma tigela azul Está chovendo Eu posso pular nas poças de água Por favor, me dê um guarda-chuva Um guarda-chuva Um guarda-chuva Está bem Aqui está Não, 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 não Não quero esse Não quero esse Não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde Qual cor você quer? Perde, verde Eu quero esse Um guarda-chuva verde Perde, verde Eu quero esse Um guarda-chuva verde Eu sou uma linda princesa Eu amo roupas bonitas Vou experimentar uma por uma Espelho, espelho meu Meu espelho mágico Eu sou a mais bela Eu sou a mais bela Brilho, varinha mágica Balança e balança Abraça, abraça, linda princesa Vermelha, vermelha Uma fita de cabelo Vermelha, vermelha Azul, azul Uma blusa azul E uma maçã vermelha Abraça, 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 amarela Uma saia amarela Laranja, laranja Sepatos, laranja Sou uma linda princesa Linda princesa, cadê você? Eu preciso fugir Espelho, espelho meu Meu espelho mágico Eu sou a mais bela Eu sou a mais bela Brilho, varinha mágica Balança e balança Abraça, abraça, linda princesa Dourada, dourada Uma coroa dourada Rosa, rosa Um vestido rosa E também flores vermelhas Abraça, abraça, abraça Branca, branca Renda branca Lilás, lilás Papatos, lilás Sou uma linda princesa Sou uma linda princesa Linda princesa, cadê você? Eu preciso fugir Espelho, espelho meu Meu espelho mágico Eu sou a mais bela Eu sou a mais bela Brilho, varinha mágica Balança e balança Abraça, abraça, linda princesa Amarela Amarela Uma estrela do mar amarela Rocha, rocha Conchas roxas E uma conchinha branca Abracadabra Vermelho, vermelho Moral vermelho Verde, verde Uma saia verde Sou uma linda princesa Linda princesa, cadê você? Eu preciso fugir Sim, era você Eu posso andar de patins Claro pode sim Eu posso comer uma maçã Claro pode sim Eu posso comer uma maçã Andando de patins Mas filho, assim você pode cair e se machucar Eu posso comer um donut Claro pode sim Eu posso brincar na areia Claro pode sim Eu posso comer um donut brincando na areia, mamãe Germes podem entrar na sua barriga Eu posso brincar com meus brinquedos Claro pode sim Eu posso pular no pula-pula Claro pode sim Posso brincar no pula-pula com os meus brinquedos, papai? Não, você pode acabar se machucando, meu filho Eu posso chupar um pirulito Claro pode sim Eu posso ir para a cama Claro pode sim Mamãe, posso chupar o pirulito deitado na cama para dormir? Você pode ficar com cara e se comer na hora de dormir Entendi Mas você pode comer antes de se deitar Oba! Só não esqueça de escovar os dentes Tá bem Compramos roupas para vocês Venham experimentar Oba! Oba! Eu sou uma coelhinha E eu sou um pequeno canguru Gostamos de pular Gosto de pular, pular, pular Como um coelho Na cama pular, pular, pular Como um coelho No chão eu caí, caí, caí Pua, pua Não posso pular, pular, pular Como um coelho Ah não! Tenho que ligar para a doutora Lulu Alô, doutora Lulu falando que posso ajudar? A doutora disse não, 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 não pode pular Por favor, não pule na cama É muito perigoso Não posso pular, 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 pular na cama Mas posso pular, 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 pular no chão Sim, só deve pular em lugares seguros Gosto de pular, pular, pular como um canguru No sofá pular, pular, pular como um canguru No chão eu caí, 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 caí Pular, pular Não posso pular, pular, pular como um canguru Ah não! Preciso ligar para a doutora Lulu Alô, doutora Lulu falando que posso ajudar? A doutora disse não, 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 não pode pular Por favor, não pule no sofá É muito perigoso Não posso pular, 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 pular no sofá não Mas posso pular, 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 pular no chão Crianças, vocês só devem pular em lugares seguros Pular é tão divertido Nós podemos pular juntos como dinossauros Mas é claro Pula, 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 pula Pisa, 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 somos dinossauros! Olha, são formigas! Uau! A borboleta é uma borboleta! Perigoso, é perigoso Não corra com esse brinquedo na mão Não, não, eu quero correr Quero brincar com meu brinquedo Olha isso! Um dino correu com o brinquedo na mão E fez um dodói, pois caiu no chão Não, não, não vou correr Não vou correr com o brinquedo na mão Perigoso, é perigoso Não corra com esse brinquedo na mão Não, não, eu quero correr Quero brincar com meu brinquedo Ah, veja aqui! Ah, veja aqui! Ah, ah! Um dino correu com o brinquedo na mão E fez um dodói, pois caiu no chão Não, 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 eu não vou correr Não vou correr com o brinquedo na mão Perigoso, é perigoso Não corra com esse brinquedo na mão Não, 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 eu quero correr Quero brincar com meu brinquedo Olha isso aqui! Um dino correu com o brinquedo na mão E fez um dodói, pois caiu no chão Não, não, eu não vou correr Não vou correr com o brinquedo na mão Perigoso, é perigoso Não corra com esse brinquedo na mão Não, não, eu quero correr Quero brincar com meu brinquedo Olha isso aqui! Um dino correu com o brinquedo na mão E fez um dodói, pois caiu no chão Não, não, eu não vou correr Não vou correr com o brinquedo na mão Pronto, eu consegui! Vai ser muito divertido! Veja, criança! O pula-pula está pronto! Eu adorei! Pula, pula! Tome muito cuidado quando brincar aí Pula, pula! É, eu vou pular com o dinossauro! Pula, 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 pula Aqui no pula, pula Com meu brinquedo me divertindo Pula, pula, pula Não, não, não Não com seu brinquedo Não, não, não É muito perigoso Abra os braços, pula, pula Sem brinquedos, pula, pula Vamos nessa, pula, pula É divertido, pula, pula Mimi, a gente pode brincar com você no pula, pula É, claro! Vem pular com a gente! Pula, 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 pula Aqui no pula, pula Todo mundo se diverte Pula, pula, pula Não, não, não Não empurrem os amigos Não, não, não É muito perigoso Espere sua vez Pula, pula Fique longe Pula, pula Vamos nessa, pula, pula É divertido Pula, pula Olha o que eu sei fazer! Pula, pula, pula Pula, pula Pula no pula, pula Fica rodando Pula bem alto Pula, pula, pula Não, não, não Não fique rodando Não, não, não É muito perigoso Fique reto Pula, pula Se aquele pula Pula, pula Vamos nessa, pula, pula É divertido Pula, pula Todo mundo Pula, pula 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 comigo, papai Ah, tá bom Da próxima vez Eu vou ter mais cuidado Miau Mimi Mimi Cadê você? Vem aqui Coloque seu casaco Mamãe Ah, Mimi Aqui está o seu casaco Não, eu quero brincar de esconde-esconde agora Está bem Se eu te encontrar Vai ter que vestir o casaco Está bem? Está bem Sem problema Um, dois, três, quatro, cinco Posso ir? A mamãe vai te pegar Querida, querida, cadê você? A mamãe está te procurando A mesa alta é perigosa Querida, 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 cadê você? A mamãe está te procurando A poltrona alta é perigosa Querida, querida, achei você Querida, 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 cadê você? A mamãe está te procurando A janela é muito perigosa Querida, querida, achei você Mamãe, mamãe, eu quero brincar também Está bem Então pode se esconder com a sua irmã Que a mamãe vai achar vocês Queridos, queridos, cadê vocês? A mamãe está procurando vocês A mesa alta é perigosa Queridos, queridos Estamos aqui Queridos, queridos, cadê vocês? A mamãe está procurando vocês A poltrona alta é muito perigosa Queridos, queridos Então estamos aqui Queridos, queridos, cadê vocês? A mamãe está procurando vocês A janela é muito perigosa Queridos, queridos Estamos aqui Mããe está procurando vocês